Oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? Antes de começar esse vídeo, eu vou fazer um negócio que eu falei pra vocês no último vídeo que eu ia fazer. O TikTok me desafiou a criar um desafio no aplicativo e eu criei e desafiei vocês. E eu vou reagir a todos os vídeos, na verdade, tipo, eu não tô escolhendo melhor ou pior, eu ainda não vi. Porque eu acho que ia ficar, tipo, sem graça, sabe? Eu já ter visto e, tipo, só reagir ele de novo. Então eu quero fazer um negócio mais natural, vou reagir a todos os vídeos das pessoas que colaram o link do vídeo delas nos comentários do meu último vídeo, saca? Se eu sei, vocês sacaram que eu sei. Vamos lá para o TikTok, o primeiro. Oi! Ela é um sonhinho tão bonitinho, gente! É a Emily. Um beijo, Emily! Ai, adorei o vídeo dela. Eu também. Vamos para o próximo. Nossa, é a Emily também o nome dessa? Beijo, Emily! Vamos ver o dela. Yeah, yeah, yeah! Ah, eu gostei do vídeo dela. Na próxima vez, se você for gravar, tenta deixar a câmera mais longe para pegar mais a sua cabeça. Nesse que você mandou, não pegou tanto, mas ficou bem da hora seu vídeo e curte bastante. Esse é da... Não interessa para você, palhaço. É o arroba da menina, velho. Tá bom então, né? Olha, ela botou um monte de efeito. Gente, o TikTok dela ficou melhor que o meu. O TikTok dela tá melhor que o meu. Essa menina já tá profissional nesse aplicativo. Ela botou um monte de efeito. Eu nem sei botar efeito. Ai, adorei. Esse é da Larissa e ela comentou assim. Espero que o vídeo saia dia 30, porque aí já vai dar um presente de aniversário. Seu aniversário, vai! Parabéns pra você! Parabéns, mulher! Olha como que é o dela. Oxi! Oxi! Ô Larissa, esse daqui não é meu desafio não. Você tá fazendo desafio de outra pessoa, doida. Isso não é meu desafio não, gente. Larissa fez isso de outra pessoa, viu? Mas tá bom, o aniversário dela então vale. Vou deixar mesmo assim. Muito obrigado. Vamos para o próximo. Ai, que linda! Nossa, adorei. Elas fizeram certinho, véi. E eu adorei o jeito que elas enquadraram a câmera. Ficou ótimo. Vamos para o próximo, vai. Yeah, yeah. Ai, ela fez uma careta. Eu gostei da careta dela. Ela fez assim... Eu não sei fazer essa careta. Você sempre vai fazer essa careta? Ficar a vez assim, tipo... Eu gostei da careta dela. Vamos lá. Oh! Nossa, ficou muito bom esse, véi. Curti. Eu tô gostando de todos. Por que vocês não fazem um negócio pra eu poder criticar aqui e dar uma de Oroxinho? Aliás, eu sou do Oroxinho. Eu adoro esse desse moço, gente. Adorei o desse, a menina ficou muito legal. Esther. Essa é da Esther. Um beijo, Esther. Eu tô viciada no TikTok. Eu tô gravando vários videozinhos lá. O primeiro link aqui na descrição vai ser pra você baixar o TikTok. Então acesse o primeiro link aqui. Baixa ele, entra lá no aplicativo, grava seus videozinhos, chama seus amigos pra gravar com você também. Mas então foi esse o vídeo que eu prometi pra vocês que eu ia soltar. Reazendo aos TikToks de quem aceitou o meu desafio. Se você gravou o seu vídeo e colocou o link dele no meu último vídeo antigo nos comentários, eu com certeza reagi ao seu. E se não apareceu reagindo aqui nesse vídeo no YouTube, eu soltei a parte 2 reagindo no meu perfil do TikTok, que é arroba mimborges1 tudo juntinho, mimborges1. Então entra lá no meu TikTok, me segue lá. E lá vai estar a parte 2 reagindo aos TikToks. Um beijo pra todo mundo que aceitou o meu desafio. Curti bastante o meu videozinho de vocês. Adorei, na real. E é isso. Vai lá no meu TikTok ver a parte 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. E agora, vendo, espero o vídeo realmente. Vem com medo. Oi, gente. Tudo bom com vocês, meus amor? Eu tava andando com a minha amiga aqui na rua. As duas ali. E aí a gente viu um estúdio de tatu e piercing. E aí eu resolvi fazer uma tatu. Quase ideia. Aí a gente entrou aqui. A Zaira tá preenchendo os papéis com a minha mãe. E aí a gente colocou o nome da minha mãe e a data de nascimento da mãe dela. E ela assinou com a minha mãe. E você deu uma coisa muito ousada onde ela tá preenchendo. Na verdade, a gente fez um piquenique na neve. Aí a Zaira tava querendo fazer xixi. Aí a gente tava procurando um banheiro e eu vi um estúdio de tatu. Falei, ah, vamos fazer uma tatu. Primeiro eu ia fazer um piercing e aí a gente resolveu fazer a tatu. Aí agora a gente tá criando daqui a tatu. Vai ser tipo a patinha do meu cachorro só com uma coroa. E eu vou fazer aqui. E quando a minha mãe vê, ela não vai acreditar. Porque eu ainda não tenho a idade de fazer tatu, né, gente? O bom é que ele é canadense que ele não entende nada do que eu tô falando. Deve tá boiando. Né, amiga? Pra mim assinar agora? Peraí, eu já volto. Eu vou preencher, eu já volto. O tatuador. Ah, hi! A gente tá vendo se tá bom. O tamanho. Tá estranho? Ai, que lindo. Eu achei lindo. Será que ficou legal? Ele tá bom. Tá bom o tamanho ou o maior? Não, acho que tá bom. Tá bom. Tá maravilhoso. Menos é mais. Menos é mais. Ela é super fina. Ela faz saco de direito. Comenta aqui embaixo quantos anos vocês acham que ela tem? Nunca nessa vida? Nunca nessa vida. Gente, ela tem 30 anos. Mentira. Véi, olhos e rosto. Mano, eu quando eu vi eu fiquei de menor. Ela teve uma canada. Eu adoro, eu não lembro. Muito nova. Gente, do nada. A gente tava andando na rua de Toronto. Ah, vamos fazer uma tatu. E entramos. Ah, tá vendo? Um, big. Big, bigger, bigger. Um, um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Sim. De pa? De pa? De pa? Tipo, um. Não faz assim, amiga. De pa? 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 Ele vai fazer um pouquinho maior a coroa. Acho que vai ficar da hora, hein? É. Acabamos de decidir onde vai ficar a coroa. A coroa aqui e a patinha do rei aqui. Vai ser em homenagem ao meu cachorro. Miga, você gostou? Minha, você não vai fazer nenhuma tatu? A cara dela de princesa. Você tem? Olha, a minha bunda. É da bunda? Que os olhos. Ela fez assim, ó, eu não sou. Nossa, é grande, velho. É faz na bunda, né? Curti? Também. Ficou legal. Ficou? I like, I like, I like. Como perna se dói? It hurts. It hurts. You have a pen? Oh my God! Como que é dor? Pen. No pen. No pen. Pen? Pen? No pen. Uma vez a minha mãe invadiu o estúdio de tatu e eu não consegui fazer. Ela já chamou a polícia uma louca. Black, very black. Black? Black, yes. Hey, I love you. Fala pra ele fazer só um pontinho colorido em cada pata? Não. Agora eles querem todas as coloridas, viu? Então vamos voltar pra 140. Ele falou que se você fizer isso ia pra 140. Não, não é um pontinho. Ela não precisa mais. É dor de 20 dólares por um pontinho. Eu pinto com um aparelho sem. É doido, essa tato vai ser 120. O cara quer me cobrar 140. 20 little dots. Você só faz um dot, dot, dot. Então não tem problema. Eu não coloco. Não. Eu vou fazer isso. Ok? Ah, ok. Yes, yes. Aham. Blue. Green. Green. E red. Red. Eu nunca fiz nada colorido no corpo, mas até a primeira. Eu tô meio, sei lá, meio doideira isso daí. Ah, não parece duas. Não dói. É uma dor chata, sabe? Não. É, não. Tipo, meu negócio te furando. Mas com um furo leve. Não. Mas nada, né? A gente tava fazendo um piquenique. Gatinho. E aí perguntou se é só isso? Sim. Faz como você quiser. Para fazer uma criatividade, sei lá. Para fazer alguma coisa. E o style? Eu não sei como fazer isso. Color em verde? Não, não, não. Não tudo. O que você gosta? Ele tá fazendo, tipo, um sombreadinho assim, ó. Ah, tá bom. Caraca, pra sombrear sangra, né? Eu não faço ideia do que... Sombrear, tipo, ele tá, tipo, pintando. Pra pintar, machuca aquele barrastone, sabe? Gente, eu falei pra ele fazer uns pontinhos coloridos na patinha. Aí ele perguntou se era só o pontinho, aí eu falei pra... Do you smoke the marijuana? No. Aí a Zéria falou pro moço, ah, faz o que você achar melhor. Falei pra ela, faz pra ele. Eu não consegui falar. Você não conseguiu? Não. Eu fiquei aqui pensando. Ai, ele tá improvisando aí. A minha mãe dela vai ficar, tipo, você é doida. Me acende um negócio pequeno, né? Ela fala assim, isso aí legal, você vai ser deportada. Daí a gente é muito aleatório. A gente não, vocês. Eu sou normal. E eu pensei que eu ia fazer um piercing. Nossa, se fosse eu, eu tava gritando aí. Não, você não ia tá, não. A minha primeira que eu fiz, eu achava que dói mais. Não dói, não. No começo dói, que é uma agonia, mas depois se acostuma. Ah, tá. Ficou top. Ficou? 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 Deixa eu ver. Gente, já terminei a tattoo. Eu adorei. Achei que ficou muito bonitinha. Agora o moço só vai fazer um corativo e eu já vou embora como ficou. Eu achei que ficou bem delicadinha e quando a mãe vê, ela vai me matar. Mas não tem problema. Em homenagem ao meu cachorro. Já fiz o corativo, como que ficou. E eu amei essa tattoo. Quero mostrar pra vocês agora a reação da minha mãe. Então aí é só dar uma calça, mas tá bonito. Gente, eu fiz uma tattoo. Vocês viram fazendo tattoo. Vou contar pra vocês um pouquinho como foi, porque foi muito do nada. A gente saiu da escola e aí a gente tava indo almoçar com um grupo de amigos. Só que a gente viu um parque cheio de neve. Aí a gente falou assim, ah, em vez de almoçar, vamos fazer um boneco de neve. Aí a gente chegou lá, fez um boneco de neve, tudo. Só que a minha mão tava muito gelada, que eu tava sem luva. Aí a gente foi comprar uma luva. E aí a gente foi lá, comprou a luva e falou, vamos fazer um piquenique? Na metade do caminho, que a gente tava com fome, mas não tanto. Aí a gente comprou duas ruffles, chocolate e um molho pra ruffles, ó. A gente comprou esse molho aqui pra ruffles. Resumindo, a gente comprou as comidinhas, foi lá, fez nosso piquenique good vibes. Fizemos nosso piquenique. E aí a minha amiga foi com vontade de fazer xixi. Aí a gente arrumou as coisas do piquenique, tudo, e fomos procurar um banheiro. Nisso que a gente tava indo procurar um banheiro, eu vi um negócio escrito assim, tattoo piercing. Aí eu falei assim, caramba, negócio de tattoo piercing, vamos colocar um piercing. Aí, tipo, elas ficaram, ah, aí eu só entrei, elas nem falaram nada. Aí elas entraram também. No começo eu queria colocar um piercing. Aí eu falei assim pra elas, eu tenho um piercing já na teta. Meu objetivo era colocar um piercing em algum lugar. E eu tenho uma teta furada. Aí eu pensei, ah, vou furar outra teta. Só que eu acho que furar um mamilo é um pouco mais perigoso do que você fazer uma tatuagem. E se eu furar meu mamilo, pode dar alguma infecção, pode dar alguma coisa. E eu posso me ferrar muito aqui, sabe? Tipo, não conhecia o estúdio, tinha entrado lá na hora, então, sei lá. Aí a gente chegou lá e eu falei, ah, velho, sabia, eu vou fazer uma tattoo. Aí eu queria fazer alguma coisa pra representar o Canadá. E aí minha amiga teve a ideia de eu fazer, tipo, uma folhinha, sabe? Aquelas folhinhas que tem aqui no Canadá e... Ai, pera. Gente, aqui a boca fica muito seca. Aí no começo eu queria fazer uma folhinha pra representar o Canadá e eu lembrar. Só que eu fiquei, tipo, todas minhas tatuagens têm um significado. Essa é da que permita-se viver e a das costas que tem um monte de significado. A amiga deu a ideia, deu, tipo, fazer a folhinha embaixo das costas pra continuar, sabe? Tipo, até embaixo das costas pra ir continuando. Mas eu fiquei, tipo, não. Porque não é o mesmo traçado do meu tatuador, sabe? Esse traçado aqui, o da minha tatuagem aqui, é diferente da tatuagem que eu fiz hoje. Então eu resolvi fazer uma patinha de cachorro pra representar o reino do cachorro. Aqui é verde, aí tem roxo, azul e vermelho. E a coroinha tá... tá amarelinha. É que não dá pra vocês verem porque tá saindo um pouquinho de sangue. E o moço falou pra mim deixar esse papel. Se bem que esse papel, gente, ele é tipo assim... Ele é bem rente a pele, ele é bem colado, sabe? Então eu acho que não entrou... não entrou água. Eu vou deixar pelo menos ele até amanhã e amanhã eu tiro e vejo como ela tá. Aí amanhã quando eu acordar eu tiro e mostro pra vocês. O valor dela foi 120 dólares. Eu achei caro para um... Se a gente converter pra real. Mesma coisa que eu falo em quase todos os vídeos. Essa tatu em real seria 360 reais. 360 reais se eu quiser eu fecho meu braço. Ou minha perna. Então foi caro pra caramba. Minha mãe ficou de boa com uma tatu. Quando eu era menorzinha eu era mais doidinha. Vou falar que eu não sou. Melhorei um pouquinho. Tá bom, fiz uma tatuagem no estúdio. Tipo que eu não conheci o cara nem nada, mas eu sou mais consciente. Então vocês não façam as coisas sem avisar os pais de vocês, sabe? Agora são... É noite e cinquenta. Eu vou pra escola oito horas. Então eu vou dormir e amanhã eu acordo e limpo a tatu e mostro pra vocês como ela tá. Eu vou tirar agora esse papel e vou dar uma limpadinha. Eu queria ela de um jeito mais abstrato mesmo, sabe? Não um negócio tão formato. E o jeito que ele fez eu acho que ficou perfeito, eu amei. A coroa também dá um pouquinho amarelo. Já tá bem limpinha. Agora eu vou passar um negócio aqui que ele me deu pra passar. Ele me deu esse gelzinho. Tá escrito vitamina A e daí ele falou pra mim passar. Minha tatu está finalizada. E eu amei ela. Ela é meia de lado, mas não é que tá torto. Quando eu faço assim ela se mexe. Comenta aí embaixo se vocês gostaram. Eu gostei muito dessa tatu. Agora eu tô atrasada. Tem que me arrumar pra ir pra escola. Já volto que eu tô muito atrasada. Beijo. Bom, gente. Já saí. Tô indo pra escola agora. E eu tô muito atrasada da escola. Eu acordei 8 horas. Na verdade eu acordei mais cedo que eu coloco o despertador 10 vezes pra tocar. E eu não levanto nenhuma. Não acordei tipo... 3, 6, 10, 6, 30, 7, 7, 50. Só que eu só levantei 8 horas. E o despertador ficou tocando tipo, levando. E eu fiquei tipo, não, eu sou rebelde. Ai, a tatu. Eu limpei ela. Passei o negocinho. E eu tô com um sutiã sem alça. Pra não ficar pegando em cima. E um camisetão. E uma blusinha de frio. Tô acostumada com o Brasil. Bom, gente. Mas então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa muito like. Inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho de notificação. E me segue lá no meu Insta. Que é arroba minha underline bors. Pra acompanhar tudo que tá acontecendo comigo de pertinho. E é isso, meus amores. Amo muito vocês. É nóis. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.